Bom pessoal, então aqui no datasheet do INA114, ele tem aqui uma sugestão de circuito que você pode fazer para fazer o eletrocardiógrafo. Então aqui ele é um circuito com um único canal, então veja aqui, você tem RA, RA significa right arm, braço direito, left arm, braço esquerdo, right leg, perna direita. Então o que você vai fazer? Você vai pegar as entradas da perna esquerda e da perna direita e vai ligar nas entradas aqui do amplificador de instrumentação INA114. Quais entradas professor? Daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são. Aí você tem uma referência aqui que vai ligada no terra e você tem o VO aqui que é o Vout, que é o V amplificado aqui. Veja que aqui você tem em dois pinos aqui ligado o resistor de ganho, só que aqui nesse circuito em particular, esse resistor de ganho está dividido por dois, ele é resistor de ganho sobre dois. Quer ver? Ele coloca aqui Rg sobre dois, então aqui é Rg sobre dois, aqui é Rg sobre dois, eles estão em série, então você vai somar as duas resistências aqui e vai dar o que? Vai dar Rg. Aí na metade aqui, você vai ligar isso aqui no positivo de um amplificador operacional comum, não o amplificador de instrumentação. Você vai ligar no positivo de um amplificador operacional comum aqui. Aqui ele está sugerindo o OPA 2604, que ele é um CI que tem dois amplificadores operacionais, mas aqui ele está falando que você só vai usar metade, então aqui é um meio, porque significa que você vai usar só um amplificador operacional. Aqui é um resistor de 10K, aqui é a segunda metade do amplificador, aqui é um resistor de 390K, aqui 390K e isso aqui vai ligado na perna esquerda. Muito bem, as entradas vão ser ligadas através de um resistor de 2.8K, só que no circuito que eu vou fazer agora, eu não vou colocar esses dois resistores ainda. Interfere alguma coisa? Não. E eu também não vou colocar esse circuito aqui para a perna esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou ligar o terra do circuito aqui, o terra do circuito, direto na perna esquerda. E veja o seguinte também, tem um outro detalhe aqui, que você tem um shield aqui envolvendo os terminais que você vai ligar no paciente. Então esse shield aqui é necessário para blindar o ruído, porque os fios funcionam como antenas para a rede elétrica, então você vai ter um ruído induzido aí se você não colocar esse shield. Esse shield aqui é um shield metálico, um shield semelhante ao de um cabo coaxial, que você vai ligar aqui na metade, na saída desse amplificador operacional aqui. E ele é um amplificador operacional do tipo seguidor de tensão. Então você vai ligar ele aqui, ok? E aqui você vai ligar na metade do RG. Por isso que eu vou, no circuito que eu vou te mostrar daqui a pouco, a gente tem dois resistores aqui de 88 ohms ligados em série aqui, e a metade deles ligado vai ser ligado aqui no operacional. Mas eu não vou fazer nenhuma ligação dessas por enquanto, eu simplesmente vou ligar o terra na perna esquerda. Então eu quero mostrar agora para vocês qual é o resultado disso. Se a gente montar esse circuito do jeito que eu falei para vocês, o que vocês vão ver no osciloscópio? Você vai descobrir agora. Ah, professor, eu não tenho o INA-114, porque o INA-114 é um componente raro. O que eu faço? Bom, o que você faz? Você vai pegar o INA, você vai pegar o TL-064, que é esse CI aqui, e vai montar esse circuito aqui. Esse circuito que você vai montar é o seguinte, você vai pegar o datasheet aqui do INA-114, e você vai olhar o circuito dele, e você vai montar o circuito igual com amplificadores operacionais comuns. Ok? Tá, então qual que é o circuito que você vai montar aí com amplificadores operacionais, por exemplo, usando o TL-064? Então você vai pegar aqui um dos amplificadores operacionais, ligar aqui no que seria o correspondente pino do INA-118, aqui também. Veja que o INA-118, 114, eles têm o overvoltage protection. Por quê? Porque muitas vezes o médico está lá tirando o eletro, está fazendo o exame de eletrocardiograma do paciente, ele dá um choque aí, né, com o desfibrilador. Ok? Então, para a tensão do desfibrilador não passar para o circuito, para o CI estragar o eletrocardiógrafo, você tem essa proteção de sobrevoltagem aqui, tá? E aqui ele está usando resistores de 25kΩ, eu usei um de 47kΩ, mas você pode usar de 25kΩ também, né? Basta que ele seja um resistor de resistência alta, tá? E aqui é realmente o circuito aqui, esse operacional aqui é o operacional que efetivamente vai estar cancelando aí o seu ruído, tá? O ganho, tá? Desse amplificador de instrumentação aqui, que você pode construir aí com o TL064, tá? Ele vai seguir a seguinte forma, né? O ganho é 1 mais 50kΩ, tá? 50kΩ é a soma desses dois resistores aqui, tá? Dividido pelo resistor de ganho, que é esse resistor aqui, tá? Então é assim que você vai calcular o ganho do seu amplificador de instrumentação, ok? Então agora, tá? Que vocês sabem, se você não tiver o INA 114, o INA 118, você sabe como construir o amplificador de instrumentação, eu ensinei pra vocês aqui, é só fazer esse circuito aqui, tá? E medir os resistores pra que eles tenham exatamente esse valor de resistência, não pode, a tolerância aí tem que ser menos de 1%, tá? Se for mais de 1% não vai dar certo, tá? E você tem que alimentar esse circuito aí com V mais e V menos, então você vai precisar aí de um divisor resistivo de tensão, tá? O ideal é uma fonte simétrica, tá? Mas assim, eu vou, pra simplificar aqui, usar um divisor resistivo de tensão só pra uma primeira demonstração pra vocês aí, ok? Então veja aqui, ó. Aqui a gente tem uma tabela, né? Que é ganho desejado, tá? Desired Gain. E o resistor de ganho que você tem que colocar pra obter esse ganho desejado, né? Perceba que quanto menor o resistor, maior o ganho, né? Tá vendo aqui, ó? Quanto menor o resistor, maior o ganho. A gente tá usando mais ou menos 200, né? 200 ohms aí de resistência, né? 200 ohms de resistência, né? Então o nosso ganho vai ser aproximadamente 200, tá? O nosso sinal vai ser mais ou menos 200 milivolts aí por divisão. Se você colocar 200 milivolts por divisão, vai ser um bom valor aí pra você ver o seu sinal de eletrocardiograma, tá? Outra coisa que ele fala aqui é colocar capacitores de desacoplamento, tá? No circuito que eu vou mostrar pra vocês, que é muito simples, eu não tô colocando nenhum capacitor de desacoplamento, tá? Eu vou fazer 100 por enquanto. Fazer um circuito bastante cru, tá? Pra que vocês aí percebam, tá? Ou seja, eu vou fazer esse circuito aqui, tá? E perceba que nesse circuito que eu fiz aí, você não tem nenhum capacitor aí de desacoplamento, você não tem nenhum resistor de entrada. Ele é um circuito bastante cru, tá? Como é que a gente vai fazer esse circuito aqui, né? Você vai olhar o datasheet, tá? O datasheet, e vai ver o seguinte, né? O resistor de ganho, você tem que ligar entre o pino 1 e o pino 8, tá? VIN, menos e VIN mais, tá? São as entradas do paciente aqui, tá? VREF é o terra. VOUT é VOUTPUT, tá? V, V, menos e V, mais é a sua alimentação, é a alimentação do CI, tá? Eu recomendo usar aí uma fonte simétrica, tá? A gente usou aqui um resistor divisor de tensão, tá? Então aqui, ó, se vocês olharem aqui no circuito, como é que foi feito aqui, né? Aqui foi o seguinte, ó, eu peguei aqui, né? Eu peguei aqui VCC, que vai ser 5 volts aqui. Aqui é um resistor de 500 ohms. Aqui vai ser meu terra, aqui 560 ohms aqui, e aqui vai ser meu segundo terra. Veja que esse terra aqui é diferente desse, tá? O terra que eu vou ligar aqui é esse terra aqui, ó, tá? Então você vai ligar esse terra aqui, aqui, ok? Aqui é o resistor de ganho, 88 ohms aqui, 88 ohms aqui, os dois estão em série, tá? Por quê? Porque no futuro eu quero pegar essa parte aqui e ligar no shield, tá? E aqui eu não tô colocando nenhum resistor de entrada, ó. Tô contrariando a recomendação aí do fabricante, tá? Então eu tô colocando aqui, ó, VIN, VIN mais, VIN menos. E a perna esquerda eu tô aterrando aqui, tá? Então veja que aqui é aterrada, a perna esquerda é aterrada, tá? E aqui é o resistor de carga, vai ser aterrado. Também coloquei um resistor de 330 ohms aqui. As pontas do meu osciloscópio eu vou colocar aqui, na saída aqui, e no terra, tá? Que pode ser esse, pode ser esse, são todos a mesma ligação, tá? Então vamos ver o que que um circuito desse dá pra gente, tá? O que que ele mostra pra gente? Bom, aqui vocês tem o circuito montado no protoboard, tá? Aqui então é o polo negativo, tá? Vou ligar aqui na minha fonte regulada, tá? Aqui é o polo positivo, também vou ligar na fonte regulada, tá? Aqui eu tenho o divisor de tensão, tá? Esse fio amarelo aqui... Esse fio amarelo aqui, tá? Ele tá ligado no meio do divisor de tensão aqui, tá? Eu vou ligar aqui na referência aqui do meu INA, tá? Aqui é o output, tá? O output ele tá ligado nesse resistor de carga aqui, ó, tá? Tá ligado no terra, ok? A minha saída aqui pro... Essa saída aqui, né? Essa saída aqui que tá ligada no meu eletrodo, tá? Ela tá no terra também, que eu vou colocar na minha perna esquerda, tá? Aqui tem os dois resistores de ganho, tá? Então é um circuito bastante simples, tá? Ó, VIN, tá? É esse amarelinho aqui, ó. VIN, é... VIN, mais e VIN menos, né? O amarelinho e o azulzinho. E o verdinho aqui seria, no caso, o... O que eu vou ligar na minha perna esquerda, tá? Então eu vou ligar esse circuito aqui, mas antes eu gostaria de falar um negócio pra vocês. Uma coisa que vocês têm que fazer, tá? Que é interessante vocês fazerem, é fixar o eletrodo na pele de vocês aí com plástico, tá? Eu fiz aqui do meu lado direito e do meu lado esquerdo aqui. E também fiz aqui na minha barriga, tá? Por que fazer isso, professor? Não vai funcionar se eu não fizer? Não, não é que não vai funcionar. É que ele fica soltando, entendeu? Então vai atrapalhar a sua medição aí. Então deixa ele bem fixo e não faça movimentos musculares enquanto você estiver olhando o seu eletrocardiograma, tá? Porque os movimentos musculares, eles afetam a linha de base, tá? Então aqui eu vou ligar minha fonte, vou ligar meu osciloscópio e nós vamos ver o sinal aí, ok? Bom, pessoal, então depois aí de montar o circuito que eu falei pra vocês, tá? Vocês devem ver esse sinal aí que está aparecendo aí na tela do osciloscópio, tá? Então, veja que você consegue ver os complexos QRS aí, tá? Mas o sinal ele tem muito ruído, tá? E se você se mexer, por exemplo, vou me mexer agora, tá? Olha como aumenta o ruído do sinal. Eu estou apertando aqui meus eletrodos aqui, tá? Então veja que o sinal aí deu uma mexida bastante grande, tá? Agora eu estou relaxado, estou com os braços relaxados aqui, tá? Então veja que o sinal aí parece que voltou ao normal, mas o normal dele é ruidoso mesmo, tá? Bom, depois que o circuito funcionou a primeira vez, eu vou fazer duas modificações, na verdade eu já fiz essas duas modificações, tá? A primeira delas foi colocar dois resistores aqui de 2.2K nas entradas do braço direito, nos eletrodos do braço direito e do braço esquerdo, tá? Então o braço esquerdo esse é amarelinho e esse daqui é o braço direito. Então ao invés de ligar diretamente esses eletrodos no INA114, tá? Eu vou ligá-los no resistor de 2.2K, ok? E vou ligar no eletrodo, o resistor no eletrodo, né? Que é o que o datasheet está pedindo para você fazer, né? Liga no resistor aqui de 2.8, né? Liga no de 2.8. No meu caso é 2.2, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Quando eu fiz só isso daí e continuei mantendo o eletrodo da minha perna esquerda no terra, nota que aqui é o terra mesmo, tá? Aqui é 0 volts, tá? Porque você tem mais V, né? Você tem mais V aqui, você tem menos V aqui e aqui é 0 volts, né? Esse ponto aqui é 0 volts, é o terra mesmo. Então eu ligo o eletrodo da perna esquerda aqui no terra, tá? Eu tentei ligar ele no resistor de 330 kOhms, né? Aqui ele pede para ligar no resistor, depois que você tem o driver, né? Depois que você tem o circuito do driver, aqui, ó. Ele pede para ligar no resistor de 390, né? Mas eu liguei no de 330. Quando eu faço isso, é como se eu tivesse desconectado praticamente o eletrodo da perna esquerda, tá? Se você desconectar o eletrodo da perna esquerda, o sinal fica bagunçado na tela, né? Você perde o sinal. Por que isso, né? Porque provavelmente o... Provavelmente não, né? O driver, né? Ele é um amplificador aqui, tá? Ele tem um ganho aqui, né? Ele vai dar um ganho aqui, né? Tá certo? Então, eu preciso desse ganho aqui para compensar o ruído, tá? Que esse amplificador aqui vai proporcionar para mim. Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês como que isso impacta no ruído, e depois a gente vai fazer o circuito do driver, tá? Bom, então aqui eu vou desconectar e vou reconectar o driver da perna direita aqui, tá? E vou ficar com os meus braços quietinhos aqui, tá? Ó, braços quietinhos e vou esperar, tá? Espera, espera, com calma. Olha ali o sinal, tá? O que vocês podem perceber nesse sinal agora? Né? Ele é um sinal que ele está, aparentemente, com menos ruído, né? Por causa do desacoplamento que os resistores estão proporcionando, tá? Então, olha lá, como que melhorou o meu sinal, tá? Eu vou mexer no position, ó, mexi o braço, o sinal ele... Ele mexeu, né? Então, eu vou agora deixar aqui o position numa posição melhor para a gente ver melhor esse sinal, né? Vou relaxar. Aqui é o seguinte, né? Às vezes o eletrodo escapa, né? Por causa daquele problema que eu falei para vocês, né? Mas você aperta o eletrodo aí... Espera... Espera que o sinal vai estabilizar, tá? E espera que ele vai estabilizar, ok? Então, aí ele estabilizou, tá? E agora ele tem menos ruído, tá? Agora, então, eu vou fazer o circuito do driver da perna esquerda. O que acontece se você colocar no resistor de 300 e... Se você colocar, né, o driver da perna esquerda no resistor de 330K e ligar esse resistor de 330K no UTA? O que vai acontecer? Nós vamos fazer essa experiência agora, tá? Então, nós vamos tirar aqui, ó... Tirar... Vou colocar aqui, né? E aí eu vou ajustar o meu position aqui, tá? Jogar o sinal aqui para cima... Para ver o que está acontecendo com o meu sinal. Vou relaxar aqui para o sinal estabilizar... É, veja que o sinal não estabiliza e é como se você tivesse realmente desconectado o driver da perna esquerda, tá? Então, pessoal, é... Realmente você precisa do amplificador operacional, tá? Vou reconectar aqui de novo, ó, para vocês verem. Vamos mexer aqui no position... Jogar para baixo aqui... Jogar um pouquinho mais para baixo, tá? Relaxar aqui para ele estabilizar... Se ele não estabilizar, eu tiro e ponho de novo... Olha, parece que ele não está estabilizando. Vou tirar... E vou colocar novamente... Aí ele continua com o ruído... Mas vocês perceberam aí qual que é... Qual que é o lance aí, né? Aí, agora ele estabilizou... Ele está como antes, tá? Então, agora a gente tem que fazer o driver da perna esquerda, tá? E a gente vai ver... Olha como o sinal está bom aí, tá? Às vezes o sinal fica muito bom, tá, pessoal? Eu vou fazer o driver da perna esquerda... A gente espera aí que... A gente espera aí que melhore bastante o sinal, tá?